R-233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jatai, Seto Portal do Sol, para Jatai, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvário de Comunicações Limitada. Começa a partir de agora, o programa Raiz Sertaneja, tocando o melhor do sertanejo raiz, a apresentação, Ailone Alves. Ailone Alves. Ah, eu estou surfando nas ondas da Interativa FM, 100.7, em Jatai, Goiás, são 6 horas em ponto, hoje, domingo, 29 de outubro do ano de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raiz Sertaneja, ao vivo, até as 8 horas da manhã, aqui na Rádio Que Pega Longe. É por isso que eu digo, tá na Interativa, tá bom demais. A maior audiência do rádio, bom dia. Bom dia, bom dia, seja o seu dia feliz, bom dia, interativa. Tá todo mundo ligado na Interativa FM, 100.7, você aqui de Jatai, você de Serranópolis, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, você de Perolândia, você de Estância, você de Mineiros, você de Aparecida do Rio Doce, você aí de Aporé, Cacilândia. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Você também nos ouvindo aí, nas fazendas, nos sítios. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você nos ouvindo através do rádio do seu carro, do seu caminhão, da sua máquina agrícola, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao microfone campeão, audiência da Interativa FM, 100.7. E é claro, você pela internet, que é super poderosa, nos ouvindo através das plataformas digitais da Interativa FM, o site, no endereço eletrônico www.interativa.com.br. Você nos ouvindo através do app, o aplicativo de celular da Interativa FM não baixou, clique no ícone Play Store do seu celular na pesquisa, escreva Interativa FM Jatai, baixe o nosso app e nos ouça. Estamos ao vivo também através do YouTube, na pesquisa do YouTube, você escreve Interativa FM Jatai, estão sendo geradas imagens ao vivo do nosso estúdio. E a partir de agora também, você participando aqui, através do WhatsApp da Interativa, pedindo a sua música, nosso WhatsApp é 649-99-10107. Tiriri, tiriri, não pegou, agora eu vou repetir, nosso WhatsApp é o 649-99-10107. Participe, peça a sua música, que o Elone Alves toca. Avisa para a turma que todos os sábados e domingos, às 6 até as 8 horas da manhã, tem o Elone Alves aqui no programa Raiz Sertaneja. Agora já são 6 horas e 5 minutos, vamos começar a festa nas ondas do rádio. Faz mais uma vez comigo, Zezé de Camargo e Luciano, depois Solidão com Leandre e Leonardo. É só para começar, daqui a pouco eu volto para atender pedidos, passar músicas bonitas.